O brasileiro está consumindo mais sal que o recomendado. No Dia Mundial da Alimentação, pesquisa revela que queijos, biscoitos e embutidos são os que mais contêm sódio. E veja também, acordo vai ampliar serviços de telefonia e internet na zona rural. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais de um milhão de brasileiros estudam em instituições federais de ensino superior. Jovens e crianças mais perto da ciência. Um jardim robótico. Essa é apenas uma das novidades da Semana de Ciência e Tecnologia. Só que em Brasília estão esperadas mais de 200 mil pessoas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje, no Dia Mundial da Alimentação, foi divulgado um estudo sobre a quantidade de sódio em 24 categorias de alimentos industrializados, como queijos e bolachas. E o resultado indica que o Brasil pode avançar na redução da quantidade de sódio nos produtos. E que os consumidores precisam estar atentos para fazer opções mais saudáveis. Uma pesquisa divulgada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, revela que o brasileiro está consumindo muito mais sódio que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Em média, hoje, o consumo diário de sal chega a 12 gramas, mais que o dobro do recomendado. Se a ingestão desse produto fosse reduzida para 5 gramas, o Brasil diminuiria em 15% o número de mortes por acidente vascular cerebral. E em 10%, o número de óbitos por infarto. E cerca de um milhão e meio de brasileiros não precisariam mais de medicação para hipertensão. O consumo de sódio recomendado hoje é 2 mil miligramas por dia. Então, o consumidor pode observar no rótulo a quantidade de sódio que tem ali. E aí ele pode fazer a conta. Então, se ele, de uma forma mais prática, observar os alimentos que ele adquirir no rótulo, aquele alimento que tem uma quantidade menor de sódio, no final ele vai conseguir reduzir uma grande quantidade. O estudo da Anvisa analisou a quantidade de sódio em 26 categorias de alimentos industrializados. No topo da lista, aparecem alimentos como queijos, macarrão, biscoitos e embutidos. Um pacote de macarrão instantâneo, por exemplo, tem em média quase o total de toda a quantidade de sódio que uma pessoa deve ingerir por dia. O que nós observamos nesse monitoramento é que existe uma grande variação da quantidade desse nutriente nos alimentos dentro da mesma categoria. Isso significa que a indústria pode reduzir a quantidade de sal e significa que o consumidor pode escolher, fazer escolhas mais saudáveis observando o rótulo dos alimentos. Vale a gente lembrar também que a ideia dos alimentos processados não é só a quantidade de sal que eles possuem, mas também a alta quantidade de adição de açúcar e gordura nesses alimentos. E para ajudar a população a fazer escolhas mais saudáveis, a Anvisa lançou nesta terça-feira o sistema de peticionamento eletrônico de notificação de alimentos, um banco de dados com informações sobre produtos e empresas que produzem ou importam alimentos no Brasil. Também foi firmado um acordo com representantes de supermercados dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Pará e Espírito Santo para ajudar na conscientização dos consumidores em relação à redução do uso do sal. Muitas vezes a gente tem que ver o seguinte, as pessoas nem não olham o rótulo, elas estão acostumadas. Por isso o papel do setor produtivo, daqueles que produzem os alimentos, torna-se mais importante. Significa o que? Significa que eles têm que estar produzindo alimentos dentro de um padrão de consumo que não vai aumentar alguma das doenças que hoje são aquelas maiores preocupações do mundo inteiro, como hipertensão arterial. O grande papel é o papel do consumidor fazendo suas escolhas saudáveis da indústria, adotando medidas para reduzir a quantidade do sódio e do governo monitorando todo esse movimento. E para consultar o banco de dados sobre alimentos e empresas lançado hoje pela Anvisa, basta acessar o site que aparece na tela. Os jovens agricultores de até 29 anos podem contratar financiamento com juros mais baixos pelo Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A linha oferece até 15 mil reais com juros de 1% ao ano, com prazo para reembolso de até 10 anos. Os contratos podem ser feitos pelo Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste. Os detalhes estão no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E mais de 60 mil agricultores vão receber este mês a primeira parcela do Garantia Safra. A ajuda é para quem perdeu a produção por causa de secas e enchentes na região Nordeste ou no Norte de Minas Gerais e também no Espírito Santo. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Patrícia Scarpin. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Cada agricultor vai receber 680 reais e o valor vai ser dividido em cinco parcelas. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o secretário nacional da Agricultura Familiar, Walter Bianchini. Boa noite, secretário. Fala para a gente quando a primeira parcela vai ser paga e por que ela é importante para essas pessoas. Boa noite. Publicado no Diário Oficial, a partir de amanhã os agricultores já podem contar com este benefício na Caixa Econômica Federal ou na instituição que ele costuma receber os seus benefícios. Dúvidas, procurem em matéria local ou a própria prefeitura. É um recurso importante lembrar que com esses 60 mil agricultores, aproximadamente 700 mil agricultores já terão recebido esse benefício. Mais de 400 milhões de reais. Importante não só para os produtores, para a sua economia familiar, como para as próprias economias locais, já que esse recurso irriga nesse período de seca, de escassez de recursos financeiros. E o agricultor que pretende participar do programa deve fazer o que a partir de agora? Lembrar que esse benefício é da safra 2011-2012. A partir de agora, até 18 de fevereiro de 2013, os produtores podem procurar a ematéria, a prefeitura, procurar um boleto, fazer uma pequena contribuição na Caixa Econômica ou na lotérica com esse boleto. Isso vai formar um fundo garantidor. É formado também por um recurso da prefeitura, do Estado, complementado por recursos da União. E a partir do plantio dessa safra, ou da safra de 2013, se vier uma seca, perder mais de 50%, ele também terá o benefício. Vamos lembrar que para essa safra 2012-2013, nós esperamos atender perto de um milhão de agricultores nesse programa Garantia Safra. E quem é esse produtor que tem direito a receber esse valor? Tem que ter uma renda mínima? Qual é o pré-requisito? São pequenos produtores, a renda mínima declarada pela declaração de apesidão que ele faz na EMATER tem que estar abaixo de um salário mínimo. Os plantios são de pequenas áreas, então é a nossa agricultura familiar, típica da região Nordeste. O programa também atende a região Norte e outras partes, mas produtores mais pobres, renda abaixo de um salário mínimo e meio mensal. Obrigada pela entrevista, Renata. Obrigada, Patrícia. E é bom o produtor ficar de olho no prazo, né? E cerca de 50 mil famílias que sofrem com a seca na Bahia e em Sergipe vão receber mais de 3 milhões de litros de leite. Eles foram comprados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome de uma cooperativa de pequenos agricultores de Santa Catarina por meio do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. O estado de Tocantins foi incluído no horário de verão deste ano e a Bahia foi excluída a pedida do estado. A partir do próximo domingo, moradores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste terão que adiantar os relógios em uma hora. O horário de verão vai até 17 de fevereiro do ano que vem e, segundo o Ministério de Minas e Energia, a redução média no consumo de energia elétrica deve chegar a 5% em todo o país. E aumentou o rigor para quem desmatar a Amazônia. A partir de agora, os municípios que tiverem aumento das taxas de degradação em pelo menos dois dos últimos três anos não vão receber, por exemplo, crédito agrícola. A gente conversa agora com a repórter Ana Gabriela Salles, que tem os detalhes sobre essas ações de combate ao desmatamento da maior floresta tropical do mundo. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Essa medida é uma das que fazem parte da nova forma de fiscalização ao combate do desmatamento na Amazônia, que passa a ser mais ostensivo. Quem conversa agora com a gente sobre o assunto é Francisco Oliveira, que é diretor de políticas para o combate ao desmatamento do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite, Francisco. Bom, o que essa mudança representa dentro desse pacote de medidas que foi recentemente anunciado pela ministra do Meio Ambiente? Como é que vai funcionar? O que representa isso para nós é uma nova forma de atuação da fiscalização. Nós vamos atuar presentes 365 dias por ano nos lugares críticos da Amazônia hoje. E esses municípios prioritários, eles também integram uma lista, passam a integrar uma lista e eles passam a enfrentar restrições. Que restrições seriam essas e como eles podem fazer para sair dessa lista? Essa é uma pergunta muito boa, porque acho que da mesma forma que a gente tem os municípios que entram, eles sofrem restrições, muitas vezes econômicas. Eles sofrem restrições que a pior de todas é a restrição moral. Ou seja, novos empreendimentos deixam de vir para o município, porque ninguém quer vincular o seu empreendimento a um município que está numa lista que mais desmata na Amazônia. Para ele sair da lista, aquele município, o que ele precisa fazer? Basicamente duas coisas. Reduzir o desmatamento significativamente, porque ele entrou porque ele atingiu 80%, 80 km² de desmatamento. Se ele reduzir bastante o desmatamento para menos de 40 e cadastrar 80% do seu município com o cadastro ambiental rural, ele vai poder sair dessa lista que hoje ele faz parte. E quando vai começar de fato essa fiscalização mais ostensiva, todos os dias, com aumento inclusive de equipes em loco? A medida recentemente anunciada pela ministra Isabela, junto com o ministro da Justiça e o ministro da Defesa, tem uma série de medidas que foram anunciadas. Uma delas é que essa fiscalização ostensiva começa a acontecer desde já. O IBAMA, junto com a Força Nacional, Polícia Federal, Polícia Rodoviária e Exércitos já atuam desde já. Junto com isso, está sendo formatado, em breve deve estar saindo a portaria interministerial, que cria o Proteger Ambiental. Ou seja, é uma nova forma de atuação da fiscalização na Amazônia, dentro do plano de prevenção e controle do desmatamento. Hoje, quantos municípios integram aquela lista de prioridades, enfim, que são os maiores desmatadores na Amazônia? São 48 municípios. Nós tivemos agora, recente, publicação de dois municípios que entraram. O senador José Porfírio, no Pará, e o município de Anapu também entrou por estarem indo na contramão do que o governo preconiza, do que o governo precisa e do que o governo quer, que é reduzir o desmatamento na Amazônia, para atingir um compromisso assumido em Copenhague, em 2009, de redução do desmatamento na Amazônia em 80%. Muito obrigada pela participação ao vivo. Voltamos ao estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Ana Gabriela. E começou hoje, oficialmente, a nona Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Mais de 20 mil atividades gratuitas em todo o país foram confirmadas até agora e vão até o próximo dia 21 de outubro. A abertura oficial da nona Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi acompanhada de perto por centenas de pessoas. O tema para este ano é sustentabilidade, economia verde e erradicação da pobreza. Assuntos que despertam o interesse dos estudantes. Gosto bastante do tema da tecnologia, ver os avanços que vão acontecer para o futuro da gente. Eu acho que é essencial para qualquer pessoa, hoje, se preocupar com sustentabilidade, com o meio ambiente, com novas formas de você viver sem prejudicar o meio ambiente. Eu acho que é essencial mesmo. O evento acontece desde 2004. A ideia é aproximar a ciência do cotidiano da população. Temos sempre a intenção, cada vez mais, essa nona edição, mais uma vez, de mostrar para a sociedade brasileira, especialmente os jovens, os estudantes, quão importante é a ciência para a sua vida, para a vida da sociedade. Na cerimônia realizada aqui em Brasília, o ministro Marco Antônio Raup anunciou a construção de um museu de ciência e tecnologia no Distrito Federal e o lançamento de dois novos editais do CNPq. Um no valor de 3 milhões e 300 mil reais será voltado às Olimpíadas de Ciências e o outro, de quase 9 milhões de reais, será para mostras e feiras científicas. A cada edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a adesão é maior. No ano passado, foram cerca de 16 mil atividades realizadas e, para este ano, já estão previstas mais de 21 mil. Cinco milhões de pessoas devem participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em todo o Brasil. Só em Brasília, 200 mil visitantes são esperados nos mais de 100 estandes montados. Para a ministra Maria do Rosário, a garantia dos direitos humanos também passa pelos temas abordados na Semana de Ciência e Tecnologia. Esses eixos temáticos, por natureza, são eixos também de direitos humanos. A erradicação da pobreza é a grande meta de um país que é grande em termos econômicos, mas que quer ser grande na qualidade de vida do nosso povo. Essa Semana de Ciência e Tecnologia, ela apaixona as crianças e adolescentes brasileiros. E ela demonstra também que esse brasileiro criativo, que está na escola, que está buscando melhoria, sempre. Este brasileiro, esta menina brasileira também, estão aqui participando e fazendo o Brasil ser melhor. E você já deve ter ouvido falar nos mais variados usos da garrafa PET. Um deles é para construir pequenos foguetes. Esse é apenas um dos trabalhos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que também conta com um jardim de flores robô e animais empalhados para estudo. A repórter Carolina Monteiro foi conferir as novidades. Chegar perto de animais que mesmo no zoológico só é possível ver de longe, como a onça. Ou ainda conhecer o pequeno Jupará, um parente distante dos macacos e de hábito noturno. O Zoológico de Brasília traz para a Semana de Ciência e Tecnologia 40 animais, como eles podem ser encontrados na natureza. É uma forma também das pessoas ficarem perto de animais que normalmente elas não ficariam. E assim, conhecendo, elas podem o que? Preservar esses animais. Então, a maioria aqui são animais do cerrado, no caso. E assim, a gente quis que a pessoa se sentisse no ambiente daquele animal. Além de aprender sobre animais de verdade, quem vier até a Semana de Ciência e Tecnologia vai conhecer um jardim diferente, cheio de cor e eletricidade. É o Jardim Robótico. Esse é um novo tipo de arte, né? A arte tecnológica é a ideia que as pessoas se relacionem. É diferente de você simplesmente ver um quadro, né? Que você está se relacionando com a obra. Seria uma coisa mais do futuro, né? Ainda na área tecnológica, a Agência Espacial Brasileira trouxe experimentos como o carrinho que usa um balão para se movimentar, construído pelos próprios visitantes, e um foguete feito de garrafa de refrigerante de 2 litros. 3, 2, 1... Os alunos sempre interessam pela ciência quando você mostra na prática, né? O que você está fazendo na ciência, vivendo a ciência. Eu e as minhas amigas, a gente construiu o foguete e pelo jeito foi o mais alto, né? E o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do ano que vem já está definido. Será ciência, saúde e esporte. O evento deve acontecer de 16 a 22 de outubro de 2013. Os estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, nos dias 3 e 4 de novembro, já podem consultar os locais de prova e imprimir o cartão de confirmação pelo site do INEP. Quem não receber o documento pelo correio, pode ligar para o 0800-616161. E mais de um milhão de brasileiros estão estudando na Rede Pública de Ensino Superior. Entre 2010 e 2011, as matrículas nas instituições federais de ensino cresceram quase 8%, contra cerca de 5% da rede privada. Os dados são do Censo da Educação Superior 2011, divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Educação. A pesquisa mostra que em 2011 havia mais de 6 milhões de estudantes fazendo cursos de graduação no Brasil e que mais de um milhão deles estavam nas instituições federais de ensino. O Censo revela que entre 2010 e 2011, a matrícula cresceu quase 8% na rede pública e cerca de 5% na privada. Nesse período, os cursos de bacharelado cresceram mais de 6%, os de licenciatura 0,1% e os cursos tecnológicos mais de 11%. As áreas tecnológicas estão crescendo à frente das demais áreas na formação do ensino superior. Os estudantes estão procurando mais as engenharias, as áreas tecnológicas e o mercado de trabalho está solicitando esse tipo de profissional. O estudo também mostra o aumento do número de pretos, pardos e de pessoas de baixa renda que estão cursando o ensino superior. Em 1997, as pessoas com menor renda representavam 0,5% dos estudantes. Em 2011, esse número chegou a mais de 4%, um aumento de 8 vezes. Já pretos e pardos eram cerca de 4% dos alunos em 97. Em 2011, o número chegou a quase 20%. Por isso que o ProUni, o FIES, que é essa política de bolsa de estudo, e agora a política de cotas, que vai dar metade das vagas em 4 anos para os alunos das escolas públicas, com recorte por renda e por raça, são formas de a gente abrir cada vez mais oportunidades. Quem estuda, escolhe o que vai ser na vida. Quem não estuda, é escolhido ou não. Então, quanto mais a gente estimular o estudo, mais oportunidades esses jovens terão no mercado de trabalho. É importante, o Brasil está estudando mais. Entre janeiro de 2010 e junho deste ano, quase 30 mil pessoas morreram em confrontos policiais. Esses casos foram registrados no boletim de ocorrência como resistência seguida de morte. E uma consulta pública da Secretaria de Direitos Humanos quer eliminar esse tipo de expressão. A gente conversa agora com o repórter Paulo La Salve, que ao vivo tem os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Quem vai dar mais detalhes sobre a chamada pública é a diretora do Departamento de Defesa dos Direitos Humanos, da Secretaria de Defesa dos Direitos Humanos da Presidência da República, Deise Benedito. Boa noite, Deise. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, por meio dessa chamada pública, ela quer eliminar a expressão resistência seguida de morte. E ela quer colocar uma expressão no lugar dela ou não? Qual que é a ideia? Boa noite, essa chamada pública, ela foi realizada através do Conselho de Defesa da Pessoa Humana. Um dos objetivos dessa chamada pública é ouvir a opinião da população a respeito da questão dos autos de resistência. Essa questão dos autos de resistência é uma demanda que vem da sociedade civil, do Movimento Nacional de Direitos Humanos, do Movimento Mães de Maio e do Movimento Negro Brasileiro, no sentido que esses autos de resistência sejam avaliados, sejam periciados, para que acabe com esse arquivamento, né, dessa questão do confronto, né, de resistência, né, e a morte, quer dizer. Então, nesse sentido, os autos de resistência não que sejam abolidos, mas que sejam investigados, e nesse lugar seja colocado o nome de homicídios a serem investigados. Isso porque, em muitos casos, não fica claro o que ocorreu? É, muitas vezes esses confrontos, em geral, são arquivados e não são investigados. Então, cabe às autoridades periciarem, investigarem, e a sociedade quer uma satisfação, como é que se dá essa questão dos autos de resistência. Então, a partir dessa consulta pública, a partir dessa oportunidade de serem investigados, muitos casos que estão arquivados podem ser esclarecidos. Essa também é uma recomendação da ONU? Também, né, tem uma resolução da ONU que pede que encaminhe as soluções para casos de autos de resistência seguidos de morte, que sejam investigados esses crimes. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. As operadoras de telefonia e a Anatel assinaram hoje um contrato para uso de novas frequências em serviços de telefonia e banda larga de quarta geração. Com isso, será possível levar telefone e internet móvel às zonas rurais de todo o país, além de melhorar a qualidade dos serviços nas cidades. A Riela, em 13 anos, mora na área rural, a cerca de 45 quilômetros de Brasília. Ela conta que sempre precisa usar a internet para os trabalhos da escola, mas nem sempre ela consegue. É bem lenta. Tem vezes que nem pega, que nem entra. Aí a gente fica sem fazer trabalho. Aí é muito difícil. Seu Valdir, o pai da menina e de outros três filhos, conta que paga cerca de R$ 70,00 pelo serviço de internet, mas também reclama da qualidade. Nós conseguimos colocar, vai fazer um ano, nós colocamos a internet aqui, mas não é de boa qualidade a internet aqui. Ela cai toda hora, não é muito boa. Com a licitação da faixa de 450 MHz, as áreas rurais de todo o país vão ter acesso à telefonia e aos serviços de internet e banda larga. O termo de autorização para uso da radiofrequência que vai levar a internet de banda larga para a área rural foi assinado hoje pela Anatel e empresas de telecomunicações. A licitação prevê que até dezembro de 2015, as áreas rurais, localizadas até 30 quilômetros de uma zona urbana, tenham acesso aos serviços de voz e dados. O valor da franquia mensal pelo uso da internet será de R$ 32,59. Nós não temos nenhum serviço que tenha sido licitado para a área rural, seja para a telefonia, seja para a internet. Isso é importante, porque nós temos aproximadamente 10% da população ainda. Temos as propriedades da agricultura familiar, o agronegócio, temos agroindústrias. Portanto, é importante também ter internet na área rural. E agora com o 4G, nós delegamos para as empresas a obrigação de fazer isso até 2015. Com o acordo firmado hoje até o fim de 2016, todos os municípios com mais de 100 mil habitantes vão ter cobertura de telefonia de quarta geração a 4G. O calendário será antecipado para sedes e subsedes da Copa do Mundo, que vão receber a tecnologia até dezembro de 2013. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite. A gente se vê amanhã até lá. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.